Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda Que palavra por palavra é essa que uma pessoa se entregando Coração na boca, peito aberto, vou sangrando São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando Quando eu abri minha garganta, essa força tanta Tudo que você ouvir esteja certa, que estarei vivendo Veja o brilho nos meus olhos e o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado, transbordando toda raça e emoção E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso Não se espante, cante, rita, eu canto a minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver o que é amar E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso Não se espante, cante, rita, eu canto a minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver o que é amar Não se espante, cante, rita, eu canto a minha voz